Essa obra de novo aí, primeiro Deixa ela para o que esperança Deixa a vez escavar Deixa a vez escavar a reap Deixa a vez escavar na Morning as C Deixa aopherna Imor plata Iman A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E deixa ele trabalhar Deixa ele tomar tua terra Deixa ele tomar tua terra Deixa, deixa ele Deixa, deixa ele Deixa, deixa ele E não dá certo Só que derra